Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, me atentaram a uma estatística no WhatsApp que eu fui conferir e realmente ela procede. Que o técnico Cuca, ele teve nos últimos 11 anos, 12 anos, 3 campanhas de mais destaque no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, ele teve uma campanha muito boa com o Santos, que foi vice-campeão da Libertadores. Ele teve uma campanha destacável com o próprio Galo na Copa do Brasil de 2021, na Libertadores de 2021, chegando na semifinal. Mas no final das contas, em Campeonato Brasileiro, eu separo 3 anos como anos mais expressivos. Que foram em 2012, onde ele acaba sendo vice-campeão para a equipe do Fluminense. Mais uma campanha que marca a volta da competitividade do Galo. O Galo que não fazia uma campanha tão expressiva desde o início dos anos 2000, 99, 2000 ali, com Guilherme, Marques e tudo mais. E volta a competir em alto nível aquele time do Ronaldinho. 2016, quando é campeão com o Palmeiras. E 2021, quando é campeão com o Atlético Mineiro. E se a gente for comparar o início dessas três campanhas com a campanha atual do Atlético. A gente começa a entender várias situações de como essa temporada, ela se inicia promissora. Mas mais do que se iniciar promissora, ela deixa um recadinho e eu quero contar esse recadinho para vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Conto com a moral de vocês para a gente alcançar números ainda mais expressivos. E vamos embora falar sobre essas campanhas do Tecnico Cuca e aonde ele pode levar a gente para o Campeonato Brasileiro. Porque eu sempre falo para vocês que esse Atlético tem cara, esse Atlético tem corpo, esse Atlético tem time campeão. Agora a gente começa a ver números de time com potencial de campeão. Pelo menos é isso que dá para entregar agora. Vamos embora, vamos ver a tabela das últimas edições que o Cuca foi super bem representando outras equipes. Eu acho que antes de ver campanhas anteriores, a gente deveria ver a campanha atual do Tecnico Cuca. Que é uma campanha de muito destaque, não é à toa que o Atlético é líder do Campeonato Brasileiro. Mas mais do que isso, são 13 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols marcados, 3 gols sofridos, 6 gols de saldo. Alguns detalhes dessa campanha até agora do Atlético é o melhor saldo da competição. É a segunda melhor defesa da competição, só perde o Plara, o Criciúma. A questão é que o Criciúma tem 3 jogos a menos, então acaba contando bastante nesse sentido. O Atlético Mineiro também tem um jogo a menos, também tem 3 gols sofridos. O Palmeiras tem o mesmo número de gols sofridos que o Atlético. Em relação ao ataque, o Atlético tem o mesmo número de gols que o Bahia. O Atlético perde para Botafogo e para São Paulo. O Atlético tem um dos melhores ataques ali da competição. O Galo também tem 9 gols, mas tem menos jogos. É difícil você fazer essas contas nesse sentido. Mas está ali, tanto entre as melhores defesas, quanto em relação aos melhores ataques. E também ao melhor saldo. Agora a gente viaja no tempo lá para 2012, para a gente ver esse início de campanha do Atlético Mineiro também. Que na época, em 6 jogos, tinha os mesmos 13 pontos que o Atlético. E sabe o que é interessante? Campanha igual. O Atlético Mineiro na época, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols feitos, 3 gols marcados. 6 gols de saldo. Na época, só perdia para o Fluminense, que viria a ser campeão em relação ao saldo de gols. E tinha 1 ponto a menos do que o Cruzeiro, que começou muito bem aquela edição de Campeonato Brasileiro. No final das contas, quase brigou ali para não cair. Mas campanha idêntica de um time que brigou até o final. De um time que foi muito bem ao longo de toda a temporada. Mostrando que o início estável é também um indício que você vai ter um grande campeonato. Não é tudo, mas é um indício, sabe? Se você pegar aqui, a gente está na sexta rodada, e jogar para a 38ª, vamos ver aqui a pontuação final do Galo. A pontuação final do Galo foi de 72 pontos. 20 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. Números muito relevantes, cara. Muito relevantes. E aí é o que eu sempre falo para vocês. 37 gols sofridos. Olha como a defesa do Cuca sempre chama atenção. Foi o melhor ataque da competição, mas a defesa do Cuca sofreu menos de um gol por jogo. Então, assim, quando a gente fala que o Cuca vê a forma de competir muito a partir da defesa, não é à toa. Campanha muito expressiva do Galo, que acabou resultando em título de Recopa, título de Libertadores, título de Copa do Brasil, muito a partir da forma que o Atlético Mineiro sai dessa campanha, sabe? Aí a gente vai para 2016, uma campanha que, se o Cuca fez o Palmeiras voltar a competir, o Galo voltar a competir no Campeonato Brasileiro também fez o Palmeiras voltar a competir. Então, acaba sendo uma característica muito interessante do trabalho do Cuca, né? Pegar times que há muito tempo não brigam pelo Campeonato Brasileiro e botar ele numa posição ali de protagonismo. Palmeiras que não era campeão desde 93, 94 ali, aquele bicampeonato. Palmeiras tinha 12 pontos, tinha... qual era a diferença, né? Ao invés de um empate e uma derrota, foram duas derrotas nesse início de temporada do Palmeiras, 13 gols feitos e 7 gols sofridos. Eu acho que muito desse início de altos e baixos do Palmeiras também tem a ver com o número de gols sofridos. O Cuca tinha o mesmo saldo que ele tem hoje, a questão é que fez muito mais gols, mas também tomou muito mais gols. Vamos ver como o Palmeiras termina essa campanha, questão de pontuação e tudo mais. Palmeiras termina com 80 pontos, novamente menos de um gol sofrido por jogo, agora é 32 gols sofridos. Realmente bem pouco assim e 24 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, campanha absurda do Palmeiras, que naquele ano com Dudu, com Gabriel Jesus, com muita gente boa, competiu até com certa folga pelo título brasileiro. Santos, Flamengo ficaram bem atrás de uma temporada até que foi legal do Atlético, né? 57 pontos aqui, uma campanha que botou o Atlético novamente na Copa Libertadores da América. A gente vê um padrão, né, cara? Um início bom, defesa forte, saldo consistente, o que mostra equilíbrio entre gols feitos e gols sofridos, e uma campanha que se justifica lá no final. E agora, pra gente terminar, Campeonato Brasileiro de 2021. O Atlético tava bem, né, no começo da competição, Atlético, Red Bull e Fortaleza, o próprio Bahia fazendo, naquele momento, uma campanha muito boa. O Atlético Mineiro tinha 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols cheitos, 5 gols sofridos, apenas 1 gol de saldo. Logo depois, o Atlético engrena e faz isso aqui, uma das principais campanhas da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, Hulk Artilheiro, Campeão Galo, enfim, uma campanha realmente dominante, 84 pontos, uma campanha melhor até aqui do Palmeiras, que já foi muito boa, mas nesse cenário você tem uma campanha melhor, você tem uma diferença maior pro segundo colocado, uma campanha realmente dominante do Galo, 67 gols feitos, que é mais ou menos a média que os times campeões do Cuca tem, né? Vamos ver aqui, 2016, 62, 2012, 64. 2021 foi o melhor ataque, 34 gols sofridos, só perde pra defesa do Palmeiras com 32. Então, mais uma campanha que começa mais ou menos com a média de pontos que a gente tá nesse momento e acaba decolando. Mas o que eu quero trazer aqui? Quero exaltar a campanha dos nossos rivais? A questão não é essa. A questão é, o Cuca, ele começa com uma regularidade ali, 60, 70% de aproveitamento, 10 a 13, 14 pontos, mas no final das contas, esse início, ele se transforma, primeiro, em regularidade, e segundo, em crescimento técnico. A expectativa que a gente tem vendo esses números, pelo menos a expectativa que eu tenho vendo esses números, é que, primeiro, o Atlético vai manter a capacidade de pontuar ao longo de todo o campeonato e mais do que isso. Tecnicamente, a maneira como o time se comporta, a maneira como o time vence os jogos, a maneira como o time empata os jogos, acaba sendo um cenário ali que eu olho e eu falo com toda a tranquilidade do mundo. O Atlético tem potencial de evolução, porque esses times do Cuca começaram nesse ritmo que o Atlético tá hoje e todos evoluíram. Então, muito trabalho do Cuca é tirar mais dessa equipe. Eu não sei de onde, mas conseguir tirar mais dessa equipe, conseguir fazer essa equipe render mais, e ele já mostrou potencial pra isso. Volto a dizer, talvez o Galo de 16, o Galo de 21, seja um time mais expressivo, mas o Palmeiras de 16, o próprio Galo de 2012, eram times em formação, eram times de um nível muito próximo do Atlético, com muitos jogadores que vieram de times não tão relevantes. Foram montagens de elenco muito mais humildes, podemos dizer assim, de recuperação de vários jogadores e tudo mais. Então, assim, vendo esses números, eu fico na expectativa dessa regularidade. Vendo esses números dos anos que o Cuca foi campeão, eu fico na expectativa não só pela regularidade, mas também pro crescimento dessa equipe. O vencer o jogo é importante, e o como vence o jogo é muito importante também. Acho que essa equipe tem mais capacidade de entregar entretenimento, acho que essa equipe tem mais capacidade de entregar capacidade competitiva, acho que essa equipe tem mais capacidade de entregar coletivamente, individualmente, e eu acho que é só entregando a mais que a gente vai ver números consistentes como esse no final da competição. Não sei se a gente vai ser campeão, se a gente vai brigar pelo título como o Galo em 2012, mas o potencial de ver o Atlético na parte de cima da tabela. E o cenário que a gente tem um técnico que tem toda a condição de levar a gente para a parte de cima da tabela me anima, e me anima muito. Algumas coisas precisam melhorar, tomara que a partir desse momento de treinos as coisas que precisam melhorar, melhorem, e que o Atlético fique durante todo o campeonato onde deve ficar, que é ali no G4, G6, quem sabe liderança por um bom tempo. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. E aí E aí Obrigado.